Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Africans in Govillian, mas antes mesmo de começarmos, para você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos e deixa-nos um feedback no final em forma de um comentário ou mesmo um like. No dia 2 de março de 2020 eram confirmados os primeiros casos de Covid-19 cá em Portugal e no dia 16 de março a Universidade da Beira Interior suspendeu as atividades letivas por tempo indeterminado, tempo este que durou até o final do ano letivo. A cidade ficou vazia antes do tempo, o verão chegou mais cedo, mas finalmente este tempo acabou e é o momento de darmos boas-vindas aos novos alunos, tal como os alunos antigos, a mais um ano letivo de atividades presenciais. Sentimos na chegada a insegurança e o medo daquilo que não conhecemos, as tuas encostas onde tantas vezes caminhamos, as paredes da tua cidade que escondem as morres daqueles que por aqui passaram, daqueles que aqui regressam para viver de novo os tempos de estudante. Chegou a tua vez, de criares as tuas histórias junto daqueles que contigo começam esta nova aventura, de fazeres o teu caminho numa cidade que te oferece qualidade de vida, numa universidade que te dá a oportunidade de escolheres uma das 27 licenciaturas e mestrados integrados, ou até mesmo as 21 pós-graduações existentes, juntamente com os mais de 8 mil alunos inscritos. A Universidade da Beira Interior abre-te as portas para que aqui possas ser, te possas tornar naquilo que sempre quiseste. É a tua vez, de passar o arco como manda a tradição. Do que estás à espera? Vem fazer parte da comunidade urbiana e terás a oportunidade de estudar com os melhores. É isto mesmo, a Universidade da Beira Interior retomou as atividades presenciais para este ano letivo. Depois de tanto tempo, já se vê caras novas pela cidade. Aquilo que parecia ser em dias cinzentos, finalmente parece estar a florir, parece haver flores. Quase que vemos uma luz no fundo do túnel. Apesar de que ainda não ultrapassamos completamente esta fase negra, o mundo todo está a enfrentar, que é a pandemia do Covid-19. Mas ainda assim, parece que as coisas vão se ajustando aos poucos e a Universidade da Beira Interior está fazendo todos os possíveis para combater, seguindo as medidas de segurança recomendadas pela DGS e a Direção-Geral da Saúde. Portanto, tal como a Universidade da Beira Interior como instituição está a fazer tudo para combater esta mesma pandemia, cabe também a nós, de forma, de maneira individual, contribuirmos para conseguirmos vencer esta pandemia. Então, a todos vocês, inclusive aos africanos que vêm cá para Covilhã estudar, desejamos um bom ano letivo e agradecemos desde já por ter assistido o vídeo. Sem muito mais a dizer, até ao próximo vídeo. E aí Obrigado.